É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum tom-tom Vem com o bumbum tom-tom Vai mexe o bumbum tom-tom Vem com o bumbum tom-tom Vai mexe o bumbum tom-tom Vem com o bumbum tom-tom Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Atтивo Autanticamente falando O Pieipo O Pieipo Nós ta tipo com Tipo Vavazinho Tipo Vavazinho E aí, Fiat E aí, Fiat E aí, Fiat É a placa envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum Vai, com o bumbum Vem, com o bumbum Com o bumbum Com o bumbum Vai, traga o bumbum Autenticamente falando Pupi aí, Fiat Mas tá tipo com Tipo Vavazinho Já é, Fiat Já é, Fiat Já é, Fiat É a placa envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela Appalha aqui pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vem, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum Tom, tom, tom Faz, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Autenticamente falando, o Piaipo, o Piaipo, nós tá tipo com, tipo Vavazinho, tipo Vavazinho, Vem com o bumbum tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, Desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, desce o bumbum, vai com o bumbum tam 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 Mas tá tipo com Tipo o Vavazinho Vá aí fiote Vá aí fiote Vá aí fiote É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vem com o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Do Trigo Bom Bom Tonton 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 Autenticamente falando O Piipo Mas tá tipo com Tipo Vavaizinho Tipo Vavazinho Tipo Vavaizinho Vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai mexe o bumbum, tam-tam Vem desce o bumbum, tam-tam-tam Vai mexe o bumbum, tam-tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum Com o bumbum Vai triga o bumbum, tam-tam-tam-tam-tam Autenticamente falando Pupi aí, pô Vem Mas tá tipo com Tipo Vavazinho Tipo Vavazinho Tipo Vavazinho Tipo Vavazinho Tipo Vavazinho Vem gravar Fiat 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 É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas é saliente Fica loucão nesse jogo pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum TAM-TAM-TAM-TAMETIM TAM-TAM-TAM-TAM TAM-TAM-TAM-TAM Autenticamente falando O pia aí, pô As tá tipo com tipo vá vázinho tipo vá vázinho tipo vá vázinho É o plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas é saliente Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Pai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam 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 Vai, mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Com o bumbum Autenticamente falando Copia aí, po Naos ta tipo com Tipo Vavazinha E aê, fios Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Cá é fiaj Cá é fiaj É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas é saliente Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Vem com o bumbum Vai, vai com o bumbum Autenticamente falando O pior é hipo Mas tá tipo com Tipo Vavazinho Tipo Vavazinho Tipo Vavazinho É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai, mexe o bumbum tam tam Desce o bumbum tam tam Vai, mexe o bumbum tam tam Mas ta tipo com, tipo vavazinha É flota envolvente que mexe com a mente Quem ta presente, as novinha excelente Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum tam tam Vai com o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam 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 TAM! TAM 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 Autenticamente falando... O PIEIPO! O PIEIPO! NÓS TÁ TIPO COMO... Tipo Vavazinho... É a placa envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Tem! Tem! TAMTAM! TAMTAM! Autenticamente falando, o Pierre hipo Nós estamos com um vovazinho Gae Fiat Gae Fiat Gae Fiat Gae Fiat Mulgia Bum 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 Autenticamente falando O Piaípo O Piaípo Mas tá tipo com Tipo o Vavazinho Tipo o Vavazinho Tipo o Vavazinho É o plato envolvente que mexe com a mente Esquenta presente As novinha excelente Fica loucão e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Pai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam tam Pai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Com o bumbum Por Vavazinho Já é fioche Já é fioche Já é fioche É o plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Vem é seu bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Vem é seu bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum tam 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 Autenticamente falando É o plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucone e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexe o bumbum Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Autenticamente falando, copia aí pô Mas tá tipo com, tipo o Vavazinho E aí fiote É o plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente É o delito pra ela Vai com o bumbum, vem com o bumbum Pai, mexa o bumbum, vem desce o bumbum Pai, mexa o bumbum, vem desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Cô bumbum Vê tem meu bumbum Tão-tão-tão-tão-tão wu Autenticamente falando, copia aí pô, copia aí pô, nós tá tipo com, tipo o Vavazinho É o plato envolvente que mexe com a mente, quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente, vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam, vem com o bumbum, tam-tam, vai mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam, vai mexe o bumbum, tam-tam, vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum, com o bumbum Autenticamente falando, copia aí pô, nós tamo tipo com... Puba vazi Já é fioch Já é fioch hã 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 É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Pai mexe o bumbum tam tam Desce o bumbum, vai mexer o bumbum, vai com o bumbum Vai com o bumbum, vai com o bumbum Com o bumbum, vai com o bumbum Autenticamente falando, copia aí pô A gente tá tipo com o vavazinho E aí fiote, e aí fiote É o plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum, vem com o bumbum Vai mexer o bumbum Desce o bumbum Vai mexer o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum TANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANT E aí É a flota envolvente que mexe com a mente, quem tá presente, as novinhas salientes, se colocando e se joga pra gente, vai fazer assim pra ela, vai vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, Autenticamente falando, o P.I.P. Mas tá tipo com, tipo Vavazinho É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai, mexe o bumbum tam tam Vem, desce o bumbum tam tam Vai, mexe o bumbum tam tam Vem, desce o bumbum Vai, vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Com o bumbum A gente tá tipo com, tipo Vavazinho É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vai, vai mexe 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 o bumbum tam tam Autenticamente falando, copia aí pô, nós tá tipo com, tipo Vavazinho É o plot envolvente que mexe com a mente, quem tá presente, as novinhas salientes, fica loucão nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela, eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tom, tom, vem com o bumbum, tom, 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 vai mexe o bumbum, tom, tom, vem, desce o bumbum, tom, 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 Autenticamente falando, o Piaipo, mas tá tipo como, tipo o Vavazinho Piaipo, mas tá tipo Vavazinho, piaipo, mas tá tipo Vavazinho, piaipo, mas tá tipo Vavazinho É a flota envolvente que mexe com a mente, quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente, vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam, vai mexe o bumbum tam tam Desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam Desce o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum Autenticamente falando, o Piaipo Piaipo, mas tá tipo como, tipo o Vavazinho É a flota envolvente que mexe com a mente, quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente, vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem Desce o bumbum tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Vem com o bumbum, vem com o bumbum Oh, oh, oh É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai, mexe o bumbum tam tam Vem, desce o bumbum tam tam Vai, mexe o bumbum tam tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Com o bumbum Vem, desce o bumbum Autenticamente falando, copiei por! Mas ta tipo cov... tipo o vovovin... E ae fiote E ae fiote E ae fiote E a plota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas é saliente Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Pai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam tam Pai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum tam 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 Autenticamente falando O P.I.P. Mas tá tipo o cor Tipo Vavazinho Já é fioche Já é fioche Já é fioche É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai, mexe o bumbum tam tam Vem que o bumbum tam 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 Vem que mexe o bumbum tam tam Vem que desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Autenticamente falando Pupia aí, pô A gente tá tipo com Tipo o Vavazinho Tipo o Vavazinho Tipo o Vavazinho E aí, fioce E aí, fioce É o plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Vai com o Bumbum Vem com o Bumbum Vai mexe o Bumbum Vai com o Bumbum Vai com o Bumbum Vem com o Bumbum Com o Bumbum Eu treino o Bumbum Autenticamente falando Copia aí, pô Nós tá tipo com Tipo o Vavazinho E aí, fiote E aí, fiote E aí, fiote É plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai, vai Vai, vai com o bumbum Tom, tom Vem com o bumbum Tom, tom, tom Vai mexer bom Bumbum Não vou Vem preço, bumbum Tom, tom, tom Vai mexer bom Bumbum Don't aan Vem preço, bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Bibum free Autenticamente falando o pie hipo Nis tá tipo como tipo va 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 zim E ae Fiat E a placa envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Pai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam tam Pai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Com o bumbum Vem desce o bumbum tam 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 Autenticamente falando O P.I.P. Mas tá tipo com Tipo Vavazinho Já é Fiat Já é Fiat Já é Fiat É a placa envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Pai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam 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 Pai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Mas tá tipo com o Vavazinho É o plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas excelentes Fica loucão nesse jogo pra gente Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, vai com o bumbum Vem com o bumbum, com o bumbum No tré-me o bumbum TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM Autenticamente falando O Pierre Ipo Mas tá tipo com Tipo o Vavazinho Tipo o Vavazinho Tipo o Vavazinho Veio aí, fiote Gai Fiat Gai Fiat É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Pai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Pai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum E aí, Fiat E aí, Fiat É o plot envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas é saliente Fica loucão nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai, foi o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Que bom, biom Vai, mexe o bumbum Vem, tam-tam, tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam Vem, tam-tam, tam-tam-tam-tam-tam Autenticamente falando O Piaí, Fiat Aci está tipo o Colvo Pou Vá Vazim Pou Javei Fioch Pou Javei Fioch